Vamos levar comigo, Petano? Hum? Vamos falar mal do Boticário? Vamos? Hum? O que você acha? Hein? Fala, pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar as três merdas, gente. Três merdas mesmo, pra não falar outra coisa que o Boticário fez esse ano. Polêmico, né? Bom, é isso. Então, se você quer saber, se inscreve no canal, esqueça o super like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? E, gente, deixa aí nos comentários se vocês concordam ou não concordam comigo. E se teve mais alguma coisa aí, assim, cabeluda, deixa aí nos comentários aí também. Certo? Bom, primeiramente, eu acho que a primeira merda que o Boticário fez, a maior merda, na verdade, desse ano, foi isso daqui. Foi tirar esses intensos, essa linha intensa, e colocar as novas águas de chuchu aí. Esses aqui, esses epocléricos, na verdade. Gente, esse daqui foi assim, eu não sei, foi em tiro no pé que o Boticário deu. E, sinceramente, não sei por que que ela fez isso, tá? Porque, gente, sem sombra de dúvida, esses intensos aqui eram bem melhores que esses aqui, né? Esse aqui pode ter um cheirinho gostosinho e tudo mais, porém, magoinha de chuchu aí, que passou duas horas, já era, não tem mais nada, e sem contar a ilumetria que abaixou muito, muito, tá? Tá mais barato, tá mais barato. Porém, se você for borrifar de duas em duas horas pra você sentir o perfume bom, então, isso daqui não dura uma semana, então, saiu bem mais caro agora, né? Deixa aí no comentário o que vocês acham dessa troquinha aqui. Gente, o segundo tiro no pé e do Boticário, com certeza, foi esse daqui, ó. Foi ter tirado os Make B, desses aqui, tá? Esse aqui não tava à venda. É que eu não tenho nenhum dos outros que vendi agora, tá? Só tem esse aqui e o mais moderno, uma coisa assim. Então, vou tentando tirar esse Make B que tava lá, que era três, pra lançar esses aqui. Deixa eu falar uma coisa. Tá, tudo bem. Esses aqui, as fragrâncias deles estão maravilhosas. Estão maravilhosas. Não deixa desejar na fixação pra mim e tudo mais. Fragança belíssima, tá? Gente, porém, eles estão muito caros. é isso mesmo. Eu acho muito caro. Pode ser que venha mais do que o anterior, não sei se vem mais, né? Mas, estão muito caros, gente, R$200, vira e mexe, boticário, coloque lá por R$160 e eu creio que mesmo assim não está saindo. Não é que agora ela vai colocar lá no desconto progressivo, comprando quatro, quatro ou mais desses aqui, pra você ter um desconto de 40% aí. Ou seja, desconto de R$80 em cada um. Então, sinceramente, ficou mais bonito. Algumas pessoas acham que sim, algumas não. Tem gente que gosta mais desse fracinho aqui. Ficou bem mais caro. Eu acho que está tudo parado lá e o Boticário vem fazer promoção progressiva agora pra sair. Porque não está saindo, né? Custava o Boticário lançar essas fragrâncias nesse frasco aqui? Custava, né? Eu, sinceramente, eu acho que o Boticário devia ter lançado essas fragrâncias aqui continuando com essa linha aqui, certo? Colocado elas nessas embalagens aqui mesmo. mas não sei, não entendo o marketing do Boticário, gente, não posso falar nada. Só sei que pra mim foi o segundo tiro no pé, a segunda merda que o Boticário fez aí no ano. Agora estou colocando lá no desconto progressivo? Não sei não se essa linha vai pra frente agora. Lembrando que os nativos SPA aí, aquele Queen Vanilla, Royal Plum lá, saíram caríssimos, né? Depois abaixou o preço, mas mesmo assim, eu acho que não continua saindo e eles descontinuaram. Vamos ver, futuro que é quarto, né? Gente, e o terceiro e o último aqui, pelo que eu estou lembrado, tem algumas coisas assim que eu não concordo, mas eu acho que é questão de opinião. Gente, o terceiro aqui, com certeza foi um tiro no pé também do Boticário, foi uma merda na verdade, porque esse perfume aqui é simplesmente maravilhoso. A descontinuação do My Lily. Esse aqui foi foda, tá? Porque que fragrância deliciosa que é o My Lily. Eu sei que pode ser por causa de matéria, porque ele não está vendendo muito, mas eu acho que foi uma merda ter descontinuado esse perfume aqui, porque tem muitos outros ruins aí no portfólio que fica aí no portfólio. E o My Lily deu adeus aí, né? Ele ainda está no catálogo, está no catálogo, mas praticamente a maioria dos lugares que vai comprar o My Lily não tem mais. Então já foi descontinuado, certo? Então, gente, esse daqui pra mim foi os três merda que o Boticário fez no ano de 2021. eu sinceramente não entendo o marketing do Boticário, já falei, tem umas coisas ruins que eles deixam, que eles fazem e umas coisas belíssimas, eles pegam e tiram, eles trocam, não sei porquê, né? Olha pra vocês ver, tantos perfumes belíssimos aí que eles podiam voltar, que o povo chora pra eles voltar, eles não voltam, eles ficam fazendo mais lançamento, mais lançamento, mais lançamento, quem vira e mexe não é tudo aquilo, né? Então, deixa aí nos comentários, eu quero saber que vocês deixaram desses três tiros no pé do Boticário pra mim, então, e deixa aí se tem mais algum, porque agora eu não tomo lembrado de mais nenhum, deixa aí a opinião de vocês o que o Boticário fez errado de 2021, certo? Deixa o like no vídeo e curtir, se ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui no box de informação, é Silcio Santos, é de live oficial, segue lá, até a próxima então, tchau!